Olá a todos, meu nome é Jonas, eu sou um dos instrutores e responsável pela parte técnica da drone visual. E estamos iniciando uma nova série aqui para o nosso canal do YouTube. Serão vídeos curtos e direcionados, com o objetivo de divulgar o máximo de informação, dicas, novidades e muito mais sobre o mundo dos drones. E para começar essa série de vídeos curtos, irei falar de onde vinharam os drones, afinal, qual é a sua história? Na verdade, a sua origem é difícil de saber exatamente, mas para termos ideia, devemos voltar um pouco ao passado. Como todas as tecnologias que temos hoje em dia, os drones não poderiam ser diferentes. Seu desenvolvimento se iniciou com um propósito militar, mais propriamente para a utilização na Primeira Guerra Mundial, como armas kamikazas. Mas a Primeira Guerra teve seu fim, e o desenvolvimento acabou não seguindo em frente. Até o início da Segunda Guerra Mundial, em meados de 1939, o primeiro veículo aéreo não tripulado foi desenvolvido, chamado de Radio Plan OQ-2, para mapeamento aéreo de áreas de guerras. Esse foi o drone mais utilizado nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Vários desenvolvimentos continuaram durante os anos. Em 1973, Israel desenvolveu uma tecnologia de drones chamada de AEA Scout. A tecnologia se desenvolveu mais um pouco. Em 1986, um engenheiro renomado de Israel desenvolveu um drone chamado de Guiná 750 em sua garagem em Los Angeles. Em 1990, foi contratado por uma empresa americana para desenvolver protótipos similares. Através desses protótipos, o Guiná 750 recebeu uma atualização, se tornando maior, mais resistente e mais dinâmico. E assim, nasceu a primeira versão do drone que hoje muitos conhecem como Predador, realizando o seu primeiro voo nos anos 2000, nos arredores do Afeganistão, em busca de terroristas. Após os ataques às Torres Gêmeas, em setembro de 2001, os Estados Unidos começaram a investir mais nessa tecnologia, equipando os drones com armamentos e mísseis. E assim, novas tecnologias foram sendo desenvolvidas, como o MQ-9 Wrapper, no mesmo ano de 2001, e a segunda versão da aeronave Predador, o Avenger, isso já em 2009. E assim, surgiram os drones e foram sendo aperfeiçoados até os dias de hoje. No próximo vídeo, irei entrar um pouco mais no detalhe de alguns modelos militares que comentamos aqui nesse vídeo, e assim, dar continuidade em sua história. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo e da nossa série de vídeos explicativos. Muito obrigado, curta e compartilhe para ajudar na divulgação, e nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma